O estádio de Caatinga também, que é uma outra região operacional. O de montanha foi no 12º, em Juiz de Fora. Tem dois batalhões de montanha. A gente tem o São João del Rey, aí está o estádio. A gente tem o São João del Rey, que é o 11, tem o 12. Essa é a formatura em cima, lá em 12, é onde a gente fez, que é em Juiz de Fora. E o Caatinga a gente fez no 53, Batalhão de Infantaria Motorizada, que fica lá em Petrolina, divisa lá com Bahia. A gente fez uma região, é engraçado que essa operação que a gente fez lá, a gente ainda foi avaliado pelo Cadex, que é o Centro de Adestramento do Exército. É um batalhão que treina batalhões operacionais em termos de combate. Tanto que a gente está aqui, aqui é um dispositivo laser, que assim que você dispara, ele acusa na roupa, aqui está vendo, tem sensores na roupa dos militares, para acusar que foi ferido ou morto, também tem as avaliações do aparelho. O aparelho indica isso. Caramba, legal. E aí, de acordo com essa missão, a gente é avaliado. Então, a gente estava operando em um ambiente totalmente diferente, ali foi uma semana, mais ou menos, entre preparativos, transporte. A roupa eles que deram? Essa roupa, nesse ano, essa roupa é o gibão. É uma roupa que o pessoal que é do Nordeste de Caatinga conhece muito bem, que é para o cangaceiro ali dentro da Caatinga, quando está verde, porque geralmente isso aqui está muito árido, está seco. Totalmente seco, muito espinho. Então, nesse momento que a gente foi nessa área, estava verde. São dois momentos, ou seco ou verde. Só que isso tudo aqui é espinho. Você não tem como transpor um metro aqui para dentro. Sem a roupa. Sem esse tipo de roupa aqui. E também tem um óculos especial aí. Aqui não tem, a gente tirou o óculos, mas tem um óculos, aqui tem uns com óculos aqui. Até apontei para o Francisco. Cabo Francisco, infelizmente, faleceu também. Um amigo aqui. Apontei diretamente para ele. Regio Azeiro. Está vendo? É. Está lá, porém de vista. Essa cidade aí, ela é uma cidadezinha que tinha 100 metros. Tinha casa de um lado, casa de outro. E a gente atuou ali no resgate dessa cidade. É engraçado que eu fui bem avaliado nessa missão aí, porque eu alvejei e matei um inimigo que estava com uma mague, que é uma metralhadora a gás. A gente para 1.500 tiros lá por frações de minutos ali. É um armamento incrível. Atira tiros curvos, é lebalizado. Tem como botar os campos de tiro nela e, mesmo que você não veja à noite, você consegue atirar na mesma faixa ou tiros por cima de cota. É extremamente interessante esse armamento. E aí eu tomei essa arma dele e alvejei praticamente quase um pelotão com a própria arma do cara que matou. Tem os OCAS, que é observador, controlador e avaliador, que são os militares de gorro branco do Cadex, que avaliam as nossas ações. E aí depois tinha um bolo de granadas ali, que é uma avaliação mais subjetiva. Eu também utilizei essas granadas em alguns cômodos para detonar logo e tirar todo mundo que estava ali. E aí na análise pós-ação, na APA que a gente chama, junto com os dois batalhões mais o batalhão avaliador, eles passam os pontos positivos e negativos em relação ao cumprimento dessa missão. A gente foi muito bem avaliado e continuamos como tropa operacional de ponto de emprego. Essa é a minha companhia, a terceira companhia, Tigre Operacional. E essa galera toda aí que... Muita história, né? É um batalhão operacional e é a companhia operacional. Então a gente está dentro do batalhão ali. Muita história, né? Todas as missões que vêm fora ou dentro do Brasil, é tudo para a gente.